O Diário Planinauta é parceiro da Liga Magic, o maior site de marketplace de card games do Brasil. Aqui você consegue conferir o preço de diversas cartas avulsas nas melhores e mais confiáveis lojas do mercado. Além disso, você também consegue conferir o preço e condições de produtos selados. E por fim, realizar as compras direto através do site da Liga com total segurança e comodidade. Lembrando que se você utilizar o código promocional Planinauta, sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para a promoção. A cada R$100, você ganha o cupom. Com o código, você dobra. Todos os meses, a Liga Magic realiza diversos sorteios bem legais para vocês. Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo de análise da coleção Innistrad, caçada à meia-noite. E hoje eu estou aqui com um dos meus melhores amigos aí desse mundo de produção de conteúdo de Magic The Gathering, Charlão, do Magic Noobs. Como é que você está, maravilhoso? Melhor agora, né, cara? Agora é minha vez de falar melhor agora. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer gigante fazer qualquer coisa com você. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Ó, já aproveita, deixa aí, já bota aí nos comentários como vocês estão para não deixar o Charlão no vácuo. Cara, eu estou continuando essa série aqui, né, Innistrad me motivou a voltar a produzir conteúdo para o YouTube e abriu essa janela de voltar a trazer amigos para produzir conteúdo comigo, né? Amigos antigos, amigos novos, amigos do mundo do Magic, do mundo da produção de conteúdo que eu acompanho, trabalho há bastante tempo, ou mesmo recentemente, mas que eu gosto muito do que a galera faz. Então, acompanha essa série aí que está animal. E hoje, eu e o Charlão vamos falar das cartas azuis. Por que que eu te chamei o Charlão para falar de azul, né? Será que é a cor mais mau caráter do Magic, Charlão? Não, cara, é porque é a cor mais tranquila, mais de boa, né? Eu quase não faço deck com azul, então eu imagino que seja por isso, para eu me acostumar melhor com azul, para aprender um pouco mais sobre ele. Entendi. Antes da gente falar especificamente da cor azul, eu queria a sua impressão geral da coleção Nistrad. O que você achou da coleção? Cara, eu acho que o Rafa Sais, do Formato For Fun, falou uma coisa que eu acho que é bem real. É, eu acho que a gente acabou criando um hype muito grande em torno dos lobisomens e acabou se frustrando um pouco. Sabe, eu tenho essa sensação, assim, de que lobisomens e não sei o quê. E, tipo, se a gente esperasse uma Nistrad normal, comum, né? Normal. É, acho que a frustração não seria tão grande, mas eu fiquei um pouco decepcionado, sim, tá? Boa. É, já vou pedir para a galera botar aí nos comentários se também ficaram com essa impressão. Eu não senti isso, mas eu entendo isso, que você está falando perfeitamente e acho que essa parada é real, sabe? É legítima. Mas vamos passar aqui para a tela com as cartinhas. Só lembrando, a galerinha, aquele jabazinho de sempre de começo de vídeo. Estamos no site da Liga Magic. Lá você consegue ver os previews das coleções novas, né? À medida que eles vão saindo, a galera vai, as lojas vão botando os preços e aí já vai tendo os preços lá também. Você pode pesquisar todos os preços das cartas novas, antigas, de várias coleções aí. Se você tiver afim de pegar alguma carta da coleção nova ou produto, sei lá, da coleção nova, você pode pesquisar lá na Liga Magic, ver o melhor preço e, comprando direto pela Liga Magic, a cada 100 reais em compras, vocês ganham um cupom por um sorteio mensal que eles têm. Só que se vocês colocarem o código PLANINALTA na hora de fechar essa compra, vocês dobram. E esse mês eles têm nada mais nada menos do que um PlayStation 5 no sorteio, esse mês de setembro. Se você estiver assistindo esse outubro, perdeu, mas ainda vale a pena porque todo mês tem sorteio, tá? Então, Xalão, vamos começar. A gente vai passar de cartinha a cartinha aqui. Tá na ordem dos lançamentos mesmo e aí vamos ver o que cada um acha de cada carta. Lembrando que a gente vai analisar sempre pelo ponto de vista particular de cada um, né? Então, Xalão joga Commander, joga Brawl, enfim, joga T2, joga Groselias em geral e aí ele vai dar a opinião dele sobre isso. A primeira carta é o Observador Arregalado. O nome dessas cartas estão maravilhosas, né? Custo 2, 2, 1, você vira de ser uma mana azul. Só que você só pode gastar esse mana pra pagar um custo de perturbar uma mecânica nova ou conjurar uma mágica instantânea ou feitiço. Parece que esse arquétipo de Spellslinger, de conjurar mágicas e feitiços, vai vir muito forte nessa coleção, né? Sim, deixa eu só ver com você aqui, porque eu tô na Liga Magic também. Aham. E a minha página aqui, ela tá ordenada, claro, por azul e coleção, mas por data que foi lançado o preview. Sim. Aí a primeira data é dia 10? Minha primeira data aqui é dia 5. Eita porra, então tá ao contrário? Acho que você tem que ordenar do 9 pro 0, lá no cantinho direito superior. Tá no 9 pro 0, tá no 9 pro 0. Ah, tá, 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 tá. Não, beleza. 10 do 9, né? Isso. O observador é regalado, agora sim. Ah, isso. Ah, olha só. Ser alfabetizado tem as suas vantagens, né? Ah, até parece. Vira de ser uma mana azul. Gastar essa mana somente pra pagar um custo de perturbar ou conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço. Pelo que eu pude perceber, cara, tem algumas formas de você fazer coisas com o cemitério também, né? Sim, sim. Tem outras cartas que a gente vai ver depois ali. E eu acho que isso aí é bom, cara. Drop 2? Acho que no deck certo pode fazer alguma coisa, cara. Ainda é o 2-1, né? Troca bem também, né? É, é um corquinho ali pra segurar, né? Eu acho bacaninha, cara. Dá pra fazer umas groselinhas nisso aí. É, fiquem atentos que esse arquétipo aí vai vir forte principalmente nos formatos limitados, né? Ó, segundo é um espírito também, custa 2, só que ele é 1-2. E quando ele entrar no campo de batalha, você compra um card e depois descarta um card. Toda vez que você descarta um card de espírito ou um card com perturbar, você coloca o marcador mais um mais um nele. É, mais uma carta que vem com essa sinergia com o cemitério, né? Que você acabou de comentar. Pois é, cara. Mas aí, tipo, considerando ser azul, assim, eu não tenho a mesma experiência que o Thiago, nem que o Rodal. O Rodal fez com você a análise do branco, né? Aham, isso. Assim, são jogadores mais calejados. Eu fico pensando nas groselhas e tenho pouca experiência. Mas entre essas duas, cara, eu acho que... Fazendo um comparativo entre as duas, né? Aham. Você ter uma mana a mais no turno 3, ter acesso a quatro manas no turno 3 com azul, comprar uma carta e descartar uma carta, um marcador mais um mais um, não sei se combina muito, cara. O que você acha? Cara, eu acho que essa carta vai ser uma carta muito pra draft se você tiver com uma sinergia muito forte de espírito, sabe? Fora isso, eu não gosto dela. Tipo, é um drop 2, um bar 2, não tem voar. Espírito que não voa já tem um rancinho. Né? O próximo é a vingança dos afogados, custo 4, instantânea. O dono da criatura-alvo coloca no topo ou no fundo do próprio Grimório e você cria a primeira ficha de zumbi. É aquela cartinha chata de tomar no draft, né? Uhum. Cara, eu posso fazer um desabafo aqui? Pode, deve. É, a Wizards, ela deu um argumento do porquê que não tem deck de Commander de Lobisomem em Innistrad. Aham. Acho que foi o Maru que deu. Sim, sim. Um argumento bem meia boca. Então, aí ele falou o seguinte, não, porque veja bem. Quando começa com veja bem, a gente já sabe que, né? Veja bem. É, já tem bastante, tem muitas cartas já fortes de Lobisomem onde você vai poder montar o seu deck e tal. E assim como o Call of the High, a gente optou por colocar outros arquétipos e não sei o que. E aí você foca nas cartas da coleção e não sei o que. Mano, eles fizeram o B-Zumbi, que entre os dois decks é o deck mais forte. Uhum. Tá cheio de carta na coleção com sinergia com o Zumbi, velho. Sim. Aí os caras querem me comentar que não fizeram um deck de Commander porque tá cheio de Lobisomem e porque não tá cheio de cartas de Lobisomem na coleção também. É. É ruim, né? Isso é um exemplo. É, fraquíssimo esse argumento. Eu praticamente fiquei bem chateado. Acho que é uma das partes aí que a galera ficou bem desapontada, né? Mas eu concordo, cara. A coleção tá recheada de coisas que... Eu gostei muito dessa coleção porque ela tá recheada de coisas que dão suporte pra decks tribais, né? Então se você gosta de humanos, tem muita coisa boa pra humanos. Se você gosta de espírito, tem coisas boas pra espírito. E por aí vai. E é isso que você falou, né? Tem um deck de Zumbi aí que saiu essa semana. E eu particularmente gostei muito. Eu sou muito fã de decks tribais de Commander. E tem muita coisa na coleção boa que dá suporte pra esse deck que não tá no deck, né? Uhum. Ó. Próxima cartinha. Olhar do outro mundo. Custo 1. Olhe 3 cartas do topo do seu grimório. Coloque qualquer quantidade dele no seu cemitério e o restante do topo do seu grimório em qualquer ordem. Tem recapitulado 2. Cara, é uma cartinha bacana de manipulação de topo ali, né? Eu gosto, cara. Eu gosto. Instantânea por uma mana e flashback. E aí você, tipo, olha as 3 do topo. Cara, é... Você dá um super surveil, né? Um super vigiar por uma mana instantânea com flashback. Eu gosto disso, cara. Sim. Gosto pra caramba também. E é aquele tipo de cartas que a gente consegue encher a gaia jogando em vários formatos, né? E vários arquétipos também, né? Sim, sim. Você consegue manipular o topo pro que você quiser, né? Serve bem em deck de reanimar. Serve bem em deck de controle. Aham. Eu deixo isso aí jogando num deck forte de controle no T2, cara. Boa. Ó, onda de Geist é custo 2 instantânea. Devolve a permanente alvo, que não seja terreno, pra mão do seu dono. Se você controlava aquela permanente, compra uma carta. Não sei se isso veria muito o jogo no T2, mas, pô, você... Isso aqui no limitado é bem chatinho, né? Porque você pode devolver uma criatura muito forte pro seu oponente que vai te atacar e ganhar mais um turno. Ou até mesmo proteger uma criatura sua comprando uma carta. Ou seja, repondo essa carta, né? Sim. Ele é um meio piscar de olhos, né? É, é. Porque o piscar de olhos você ainda pode reforçar ele, né? Isso, isso. Mas depois ele ainda compra uma carta. É. Compartilou dois manos. É. Então, a gente comprou uma. Aham. Ok, né? Acionar o interruptor. É muito boa essa arte, mano. Custo 3. Agora começa a falar contigo, hein? Anulha mais calvo, a menos que seu controlador pague 4. Ô, meu Deus. Ô, Google. Pelo amor de Deus. É, meu... A gente tá falando de Nistrad. O meu celular, ele é possuído pelo Google. Eu tô conversando e, do nada, eu tô fazendo live e, do nada, meu celular quer conversar comigo. Enfim. Espera. Tô, tô, tô trabalhando. Calma. Anulha mais calvamentos que seu controlador pague 4 e cria uma ficha de zumbi. Olha aí o que você falou. Preta, dois baladores com decomposto. É, eu particularmente não curto muito jogar com anula no draft. Mas me parece ser uma carta até jogável no T2, né? Sei. É, sim, cara. Eu acho que, mesmo no draft... Eu sou da filosofia do Elba, né? De anula em celado, em draft, é meio complicado mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você coloca um corpo, né? Sim, sim. No campo de batalha, assim. Então, você tem dois resultados por uma carta, por três humanas. Aham. Eu vou construindo, cara. Você acha que um controle no T2 leva essa carta? Porque, assim, quais são os anulas que caem na rotação, você sabe? Cara, não faço a menor ideia, amigo. Não faço a menor ideia, amigo. Tu que é o cara do tribal de anula, pô, vai perguntar isso pra mim. Eu tenho jogado muito histórico, cara. Eu tô bem fora do T2. É, verdade. Anular por três manas é embaçado, né, cara? A gente tá acostumado com negate. Coisas de duas manas. É. É assim, é o tipo de carta que eu costumo falar que eu só consigo avaliar jogando, tá ligado? Não é uma carta que, tipo assim, eu olho e descarto ela completamente, mas também não é uma carta que eu olho e falo que ela vai jogar com certeza. Eu fico na dúvida. Eu acho que vai depender do metagame, é o que você falou, vai depender de que anulas a gente vai ter a mãos, né? Principalmente agora na rotação, que a gente só tem cinco coleções, com certeza a gente tem menos cartas desse tipo à nossa disposição. E aí, talvez, seja aquele tipo de carta de não tem tu, vai tu mesmo, né? É, talvez. Provavelmente. Ó, abominação aquilina, custo 3, 2, 2, voar, quando dentro de campo de batalha cria uma ficha de zumbi. Olha isso, é o custo 3, 2, 2, com voar, que é um zumbi e quando entra bota outro zumbi em campo. A arte é maravilhosa, parece eu quando acordo. É, porra, porra, Jalo. É, eu acho forte, cara, eu acho forte. Aí a gente já começa a pensar na... Ó, Pucca, Pucca concordou. Aham, aham. É bom ter o aval dela. Tem o aval dela, então se ela concordou, eu concordo também. A mais pestilenta das aves, o Flavor Text. É, os Flavor Text e os nomes dos cards estão muito bons, né? Eu gosto dessa carta, eu acho que pro T2 ela é... Pro T2 não, pro draft ela é extremamente jogável. Mesmo que você não esteja jogando de zumbis especificamente, você pagar 3 e botar 4 de poder na mesa, né? Tudo bem que o zumbi vai morrer quando atacar e não pode bloquear. Mas o Pichador 2 voar e você pode usar esse zumbi pra, enfim, pra, sei lá, fazer outras maracutaias doidas, né? Sacrificar pra fazer alguma coisa. Enfim. Sim. É, amalgamada costa náufraga custa 5,3,6. Quando entra em campo de batalha, o jogador alvo tritura 3 cards, né? E aí você pode pagar 3, ele não pode ser bloqueado nesse turno. Aham, eu senti uma coisa, eu não sei se você vai sentir, se você concorda comigo. Mas eu senti que nessa inestrade, diferente da última, diferente de algumas coleções que eles fizeram aí nos últimos anos, essa inestrade, esse negócio de milar, né? O famoso mil, que é tombar as cartas, triturar as cartas, não veio muito forte. Então não sei se isso é algo assim que você vai querer montar um deck de triturar, mas você pode usar esse triturar como alguma vantagem até pra você mesmo, né? Você tendo carta de flashback, de aquela carta dos espíritos que voltam, né? Você até usar o self mil pode ser algo que, pode ser uma estratégia interessante, né? Pode ser, cara, mas embora eu não manje tanto de limitado assim, como você, eu acho que essa carta, ela tem mais potencial no limitado do que no construído, cara. Sim. Poxa, 3, 6. Ok, você pode pagar 3 e ela fica imbloqueável. Mas, cara, é um corpo bás 6, cara. É, bloqueia quase tudo, né? Praticamente. Exato, e tipo, o jogador-alvo tritura 3 cartas. Brincando, brincando, é quase 10% do deck do inimigo também. É, tem isso, né? Dificilmente escolheria eu como alvo, né? Que, querendo ou não, você triturar a carta do seu oponente é você também negar um pouco de recurso, né? Então, pô, vai que ele tomba aquela bomba, aquela remoção que ele não vai ter como pegar de volta, amigo. Já, já valeu a pena, né? É, eu achei bem melhor ela no limitado. No construído, eu não sei, cara. Eu acho que... Cansado. No T2, deck de mil, eu não sei se vai rolar deck forte. Nunca rolou T2. É, não. Acho que mais histórico. E no histórico ou modern, que seja, ou outros formatos mais antigos, você tem carta muito melhor que essa pra colocar no deck de mil. Absolutamente. Ó, próxima carta é o abafamento malicioso. custo 4, anule a mágica alvo. Se aquela mágica for anulada dessa maneira, exilia em vez de colocada no cemitério do seu dono. Você pode embaralhar até 4 cards alvo de seu cemitério em seu grimório. Eu gosto dessa carta, cara. Não é o tipo de carta que eu usaria, pensando em groselhas no Arena, né? Não é o tipo de carta que eu usaria 4 cópias num deck. Mas a possibilidade de você trazer coisas do seu cemitério pro deck de novo pode ser interessante. Também. Eu gosto muito dessa parte, dessa possibilidade. É um custo 4, é pesada, né? Mas pelo menos a gente tem certeza de que ela vai ser anulada, né? Quer dizer, a não ser que você tome um counter nele. Mas não tem aquele, ah, se pagar 2, 3, 4, enfim. E o fato de exilar também, o que você tá anulando, é bem considerável, né? Pode crer, verdade. Coletor de componentes, custo 3, 1,4. Se não for dia nem noite, quando ele entra em campo de batalha, torna-se dia. Toda vez que o dia se torna noite ou a noite se torna dia, você pode virar ou desvirar a permanente alvo que não seja terreno. Cara, tá aí uma mecânica que eu não faço a menor ideia de como é que vai funcionar. Dia e noite. A gente nunca passou por isso, a gente nunca experimentou isso. Não. Então, assim, eu tô no momento Gloria Pires. Eu não consigo opinar sobre isso, cara. Exato. Tem que experimentar. Eu tô com esse mesmo sentimento. Eu acho que vai ser uma mecânica relevante pro draft e pro T2. Eu acho que vai ser uma mecânica relevante. Mas eu também tô com esse sentimento de que, cara, eu não consigo avaliar a maioria das cartas sem saber qual é o potencial da gente entrar nesse dia e noite. Porque, assim, a partir do momento que vira dia, pra virar noite é fácil. Só você desvirar, comprar e passar o tudo. Virou noite? Mas aí você tem que fazer virar de dia, né? Entendi. E aí, como que se as pessoas vão abusar dessa mecânica, só Deus sabe. Veremos nas cenas dos próximos episódios. Exatamente. Ó, errante do vendaval é uma criatura custo 4, 3, 2, voar, com perturbar 5. E aí, no perturbar, ela volta como 1, bicho 2, 2, voar. Poxa, eu esperava mais, hein? Pois é, cara. Eu esperava mais. Ele é um 4, 3, 2, voar. Aí você paga 5, ele volta um 2, 2, voar. Não faz sentido isso. É, é tipo você tá ressuscitando ele, mas fraquinho, né? É estranho. É minimamente estranho, né? É, no draft, será que não é bom? Porque você tem uma criatura com evasão. Aham. Você vai bater, né? Se o cara não tiver que colocar. E se ele remover, você volta. Outra criatura com evasão. Sim. Não, ele não é ruim. Mas aí, eu acho que cabe, de repente, uma análise com cuidado, né? A gente pode até ver pelas próximas cartas mesmo. Se, de repente, ele é a melhor opção pra curva 4. Porque, às vezes, a gente pode colocar ele, por exemplo, como um filler. O que é o filler? É aquela carta que é ok entrar no baralho, mas só se você não tiver opções melhores, né? E olhando assim, eu acho possível ter opções melhores, mas vamos ver. Ó, ele emita malevolente. Custa o 2, 2, 1. Paga um azul, sacrifica ele. Anule a mais calvo que não seja de criatura. A menos o seu controlador pague 3. E aí, ele também tem o perturbar, né? Ele vira uma criatura 2, 2, voar. As básicas não de criaturas que você controla não podem ser anuladas. Interessante. Eu acho isso legal, cara. Eu acho isso bacana. Não no limitado, ao contrário, né? Do errante. Não no limitado. Mas eu acho interessante, cara. Você poder proteger as suas coisas de possíveis counters, né? Uhum. E ter ali uma forma de uma criatura, de repente. Dá pra... Ele é barra 1, mas eu acho que é early game, né? Eu acho justo. É, vamos ver. Ele tá com uma cara de que ele pode ser um sideboard em Dexte 2. Tá com uma cara... Pra mim, cheira sideboard. A questão aqui é a seguinte, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é a primeira rara que a gente fala. É a rara que você queria abrir num booster? Não, definitivamente. Definitivamente não é uma rara que eu gostaria de abrir em booster. Ó, próxima carta é Vivissecção, custo 4, feitiço. Como custo adicional, eu sacrifico uma criatura e você compra 3 cards. Então, é um custo 4, é alto. Mas ele normalmente custo 4, não compra 3 cartas. Compra menos, né? Comprar ali 2 cartas. Só que ele é um feitiço, então drawback... É, só que ele é um feitiço, é um drawbackzinho. E o outro drawback é você ter que sacrificar uma criatura. Que nesse caso, nessa coleção, não é tão terrível assim, né? Você combina o azul com o preto, você sacrifica uma ficha de zumbi, por exemplo, e vida que segue, né? Exato. Mas eu fico... Pra mim, essa carta, ela soa muito como... Assim, no late game, lindo. Sabe? Como você precisa de recurso e tal. Sim, sim. Agora, no turno 4, me soa muito como desespero. Sim, é, é. Você pagar todas as suas manas, matar uma criatura sua, sacrificar uma criatura sua pra comprar 3 cartas, pra mim soa como, meu Deus, eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou ficar todo tapado jogando de azul. Sim. E comprar 3 cartas feitiço. Sim. É, concordo muito. Me joia um pouco. Sabe a do firmamento? Tu custo 4, 2, 3. Se não for dia nem noite, quando a eletro cumpre a batalha, se torna dia. Toda vez que o dia se tornar noite ou a noite se torna dia, compra uma carta. Mais uma vez, né, Charlão? Parece ser uma carta boa. Porra, você tem o potencial de comprar uma carta todo turno? É ótimo, né? Com uma cartinha ali em comum. Só que aí, qual que vai ser a, né, a facilidade de ficar transformando dia em noite, noite e dia, né? Sim. Então? Tem que ver como é que a gente vai conseguir tirar valor desses dias e noites aí. Mas, assim, eu enxergo o potencial pra entrar em decks limitados, drafts, essas coisas. Mas, T2, não sei. Não sei, de verdade, não sei. Talvez num sideboard também, de algum deck azul pra abusar. Vamos supor que um deck de lobisomens, de dia e noite, fique muito forte no metagame. Aí tu bota essa menina aí pra, tipo, abusar, entendeu, do seu oponente. Ah, é, vai ficar transformando dia e noite? Então, já é, tô comprando carta. Sim. Mas, tipo, aí tem a questão de ser azul, né? Será que encaixa? Tentei que fazer um splash pra azul, de repente? Ah, não, eu digo pra você jogar contra, entendeu? Ah, sim, sim, não, eu tô justo, entendi. Entendeu? Ó, Carruagem Fantasma. Custa o 6-4-4 voar. Quando ela entra no campo de batalha, você pode procurar seu grimório pra um card com recapitular ou perturbar e colocar em seu cemitério e depois embaralhar. Essa eu acho interessante, hein? Essa aí eu acho legal, cara. É um pouco carinha, mas 4-4 voar, né? Já acho bacana. E aí você... Alguma coisa específica do seu deck. Me parece uma carta que você precisa montar um deck em torno daquilo. Mas eu acho, no deck certo, acho que isso aí faz um estraguinho. Concordo. É, o custo dele é muito alto, como você falou. Eu acho que pro T2 é um custo muito alto. A não ser que tenha realmente um deck que abuse desse negócio de recapitular. E precise de um tutor pra isso. Mas ela é bem honesta no Limitado. Bem honesta. É... Hã? Você considera isso como uma bomba? Ai... Eu considero, cara, pro Azul, um custo... Uma 4-4-4 voar que, em tese de tutora, provavelmente uma outra criatura ou uma mágica boa, potencialmente boa, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Próxima é Esperança Evanescente. Olha aí, lembrando aquela banda dos anos 2000, né? Maravilhosa. Eu acho que é tua cara esse tipo de comentário, lembrando de Evanescente, calma. Cara, eu amo Evanescente. Custo 1, mais que instantânea. Devolva a criatura alvo para a mão do seu dono. Se o valor de mana dela for igual a inferior a 3, use evidência 1. É um esconjurar com um upsidezinho, né? Sim, eu achei linda essa carta. Eu achei linda, cara. Tipo, imagina você fazer isso, pensando no formato construído aqui, você fazer isso numa criatura ramp do oponente. Cara... Tipo no early game, assim, em torno 1, torno 2. Sim. É lindo, cara. Você atrasa o cara, você dá evidência e manipula o seu topo. Eu achei bonito, cara. Sim. Achei informoso. Bacana. Ó, Dilúvio da Memória, mais uma cartinha rara. Custa 4, instantânea. Você olha x cartas do topo do seu grimório, sendo x a quantidade de mana gasta para conjurar essa mágica. E aí coloca dois deles em sua mão e o restante no fundo do seu grimório. Olha aí. Curvar 4, que compra duas cartas, né? A gente já falou sobre isso antes, só que instantâneo. E tem o recapitular 7. Então, assim, você vai pagar 4, olhar 4 e botar duas na mão. Depois vai pagar 7, olhar 7 e botar duas na mão. É um... Como é que é o nome daquela carta? É o Dig to Time, né? Sim, é. Tem o Dig. A primeira vista, assim, é uma primeira olhada. Me lembro a visão da Kimiomante também. Sim. Que é 4 humanas, compra duas cartas. Ela tem o Jump Start, que é 4 humanas também. Mas, em compensação, você não olha a topo, né? Sim. Eu acho uma boa carta, cara. Sim. Acho que é isso aí. Estou pensando num Commander aqui, cara. Esse é o tipo de carta que eu gostaria de abrir num booster. Porque, para mim, é aquela carta azul que, cara, ela encaixa em vários decks e vários formatos diferentes, tá ligado? Eu gosto dessa carta. Eu gosto bastante. Domadora de Scabs, custo 2, 2, 1. Vire três criaturas desviradas que você controla, vire a criatura alvo. E aí? O que você acha disso, cara? Eu não sei, cara. Cara, eu acho que... Cara, isso é carta de... Limitado. E se você conseguir montar um deck, assim, de muito token, essas coisas, pode ser boa, sabe? Você tem, pô, sei lá, o cara tá com um demônio, seis seis voar e tu três zumbizinhos lá, triste. Aí você vira os zumbis, vira o demônio, sabe? Mas é muito fraca, né? Morre pra um espirro. É. Pô, é muita criatura. Tipo, três criaturas, sabe? É muita criatura. É uma carta que eu, particularmente, não gosto. É, eu também não achei essa... Nossa Coca-Cola toda, não. Quer dizer, é esse refrigerante de cola. Ó, sinceramente, essa carta é incomum, cara. Não acho que valeria essa raiedade, não, né? Mas posso... Posso queimar a língua, mas pra primeira vista, pra mim, não vale ser uma carta incomum, não. Tinha que ser uma comunzeira e olha lá. É, eu ficaria chateado de abrir essa carta no bolso. Ó, colecionador de órgãos. Custo quatro, três, dois. Quando ele entra em campo de batalha, olhe três caras de topo sobre moro. Depois, coloque o deles na sua mão e o restante em seu cemitério. É um... É um... É um brainstorm. Só que, ao invés de você devolver pro Grimora, você bota no cemitério as cartas, né? E custa quatro vezes mais, né? Exato. É difícil de se ver jogo no construído, né? Eu acho que não. Eu demorei um pouquinho aqui pra começar a raciocinar, porque, pra mim, a minha lista tava... Tá em outra carta. Ah. Só aí, tava depois. Três, dois, quatro manas. É esquisita, né? É, sim. É, sim. Pode ser que uma sinergia ali de algum deck, né? De draft, pode ser que caia bem. Um filler interessante, mas eu, particularmente, não gosto. Não me interessou tanto. É, arquivista sobrecarregado é uma custo três, três, dois. Quando ele entra no campo de batalha, compra um card, depois descarte um card, e aí ele tem o perturbar. De pagar quatro, e aí ele volta um espírito dois, um. Que toda vez que ele atacar, a gente compra uma carta, e depois descarta uma carta. Eu vejo isso muito entrando nesse arquétipo aí de flashback, enfim, de perturbar. O que que tu acha? Eu também, cara. Eu tava tentando pensar se ela entraria no commander da Adelaide, né? A minha paraguaia. É tribal de mago, pra quem não tá ligado. Quando ela flipa, quando ataca, compra um card e descarta um card, né? É. É aquilo que a gente conversou, cara. Puta, para de me lamber, pelo amor de Deus. Deixa eu clicar aqui, deixa eu dar uma olhinha, por favor. Obrigado. Três manas... Eu acho ok, cara. Eu acho ok. Você compra um card, descarta um card, tem um cara pra bloquear e tal, dá pra dar uma segurada. Eu acho que é uma carta honesta. É, honesta. De repente eu tô falando uma bobagem aqui, ridícula a galera que tá vendo aqui no canal. Toda bobagem que a gente fala é ótimo, porque aí a galera vai e tem o ímpeto de comentar. Então, galera, se a gente falar merda, comenta. Comenta aí que a gente falou merda, que vocês discordam. Comenta porque é muito bom pra interação do vídeo. Às vezes... Ô, Charla, às vezes eu falo uma bobagem no intuito de... Exatamente sabendo que eu vou falar uma bobagem. No intuito da pessoa que tá assistindo ir lá e comentar. É isso. Eu tenho plena certeza disso. Eu não esperaria menos de você. Às vezes que eu ouvi você falar bobagem, eu sabia cara de propósito. Olha aqui, ó. Delver of Secrets, de volta ao T2, investigador de segredos. Custa 1 barra 1. E no início da matemática, a gente olha o card de topo do Grimoro. Você pode revelar aquele card. Se for um card instantâneo ou feitiço, a gente transforma ele no famoso, né? 3, 2, voar. Eu particularmente achei essa arte bem feia aqui. Bem ruim. Acho que é uma das piores artes do Delver of Secrets. Mas a parte de trás eu achei bacana. Não tem muito o que dizer. É uma carta que sempre viu o jogo, né? Paupe, Modern, T2. E eu acho que é um bom reprint, né, cara? Eu acho que é um bom reprint, apesar de ter vindo como incomum, né? É, é porque a Wizards, né? Sempre nerfa as cartas boas, né? Eu achei meio desnecessauro. Mas é sempre bom ter reprint. Sim. Clandestina suspeita, cara. Eu abri duas cartas dessa no kit que a Wizards me mandou. Fiquei triste. Mas é normal isso. Eu sempre faço isso. Eu sempre abro carta repetida, cara. Não sei como. Custo 2, 1,1. Ela não pode ser bloqueada. Toda vez que ela é causada no combate com o jogador, você compra uma carta e descarta uma carta. É uma boa ferramenta de loot. E aí, quando vira a noite, você vai ter aí a Lobisomem Marinheira. Ela também não pode ser bloqueada. É um 2,1. E toda vez que você causa no de combate com o jogador, você compra uma carta. Eu gostei dessa carta. O problema é que eu acho que ela não tem nada a ver com os lobisomens, né? Né? Absolutamente nada a ver, cara. Mas é aquela coisa, né? Entrou no campo, deu o draw. Descartou. Tem muito efeito parecido com o arquivista, né? É. Mas custou uma menos. Mas também é como você falou, né? Morre pra um... Um medo. Se for um espirro meu, ainda é global. Ai, Deus. Ó, primeira mítica aí, cara. Esse aqui é o... Tá sabendo? Esse aqui é o pai do Lierson. É o Lier. Discípulo dos Afogados. Custo 5, 3, 4. As mágicas não podem ser anuladas. E aí falaram até na live, né? Esses dias que... Isso aqui é o cúmulo da hipocrisia, né? Uma carta azul que não deixa as mágicas serem anuladas. E cada carta de... Hã? Eu tava aqui, ó. É. Eu comecei a dar uma olhada nas cartas hoje, um pouco antes da gente começar a gravar. Aham. E... Essa carta, cara, ela veio aqui assim, ó. Pra eu começar a gritar, velho. Como assim? Daqui a pouco agora vai ter carta vermelha que não deixa dar dano direto. Carta preta que não deixa remover. Carta verde que não deixa rampar. Como assim? Ficou louco a Wizards. A Wizards ficou louca. Não é possível. Agora, a habilidade dela... Cara, cada card mais que eu tenho efeitiço do cemitério tem recapitular. E o custo é igual ao custo de mana. Eu achei absurda essa habilidade. Sim, não. Acho que é uma das cartas que a gente quer abrir nos boosters, cara. É... Ela... Interage muito. Mas em deck construído também, né? Sim, sim. E num draft ela não ia fazer muita coisa, porque, né? Quase não se usa nula, então é o efeito dela. Sim, sim. E tem pouca instantânea e feitiço pra poder usar no cemitério. Mas eu acho uma carta muito forte. Muito forte mesmo. Gostei. É, uma das minhas cartas favoritas do azul dessa coleção. É... É meio mentirosa, né? Oi? É meio mentirosa, né? É meio mentirosa. É isso que é brabo. Tinha que ser esse nome, né? A habilidade dela tinha que ser esse nome. Maldição da vigilância. Custo 5 encantar jogador. No início da manutenção do jogador encantado, qualquer número de jogadores-alvo que não seja aquele jogador, compra. Cada um uma quantidade de cards igual ao número de maldições anexadas àquele jogador. Isso aqui é uma maldição safada, né? Ai, cara. Pensa numa groselha que vai ser bonita de fazer. Já tá já pensando no deckzinho de maldições? Já tô pensando, cara. Já tô pensando. Caralho. Eu gosto da ideia dessa carta, hein? Sim. Five color maldições. Eu não acho que vai ser competitiva, nem nada. Mas eu tô pensando com carinho nela. Boa. E é uma carta interessante pra comando também. Apesar de você dar draw pra os outros oponentes também, mas... Caraca, ela já abriu. Boa. Já, olha a groselha como vem. Cara, esse aqui, o Geist Aristocrata, custa o 322 voar. Outros espíritos que você controla, ela recebe mais um, mais um. As margens que você controla do seu cemitério custam a menos. Se você abrir isso aqui num draft ou num selado, amigo, vai pros espíritos e pros bichos de perturbar. Porque essa carta é um payoff absurdo, né? Sim, a gente viu até lá no começo, né? Uma carta que interage com um espírito. Você até comentou, né? Que, ah, isso aqui no deck de espírito pode ser interessante. Aham. Então, sim, cara. Essa me parece ser uma carta. E mais uma vez eu vou falar bobagem pra galera vir me corrigir, me xingar aqui nos comentários. Me parece uma carta legal do Pioneer. Pioneer. Hum, espírito de Pioneer, né? É. Então, assim, pô, é um Lorde, né? Três manos, dois, dois. Eu acho bacaninha. É buscável com company. Verdade. Eu acho uma carta bem bacana pro deck, assim. Não sei se de repente pra side ou alguma coisa, mas... Talvez não quatro cópias, mas eu... Sim, sim, sim. Eu gostei também. Eu acho que... É aí que eu acho que é um dos motivos da galera dos lobisomens ficar tão triste, né? Apesar de eu achar que tem vários lobisomens bons nessa coleção. Mas eu acho que a galera tava esperando uma carta tipo essa, sabe? Um payoff, assim, bonito, charmoso, sabe? Né? Né? Um pouco disso. É. Eu gostei bastante desse cara. Ah, essa aqui é... Cara, essa carta é muito boa. Trancado no cemitério. Custo dois. Encantamento aura. Quando entra em campo de batalha e se houver cinco ou mais cards nesse seu cemitério, vira a criatura encantada. A criatura encantada não desvira durante a etapa de desvirar do seu controlador. E o flavor text é... Socorro, eu não sou um zumbi. Me tira daqui. É cartinha de draft, né? Nunca vi, acho que... Nunca verei esse tipo de carta jogando T2. É um removal azul, né? É, removal azul, cartinha de draft. Não tem muito o que comentar além desse flavor text maravilhoso. Muito bom. Zumbi da dispensa. Custo um, um barra três. Defensor, ou seja, não pode tacar. Vire três cartas de virada que você controla. Olhe o card do topo do seu grimório. Você pode colocá-lo em seu cemitério. Lembra um pouquinho aquela outra lá, né? Só que esse aí é mais barato, custa um. E ele é um barra três. Então ele bloqueia bem, pelo menos, né? E é um zumbi. É, eu acho isso aí no draft bem legal, cara. Também, assim. Você, tipo, fazer isso aí no turno um, você segura basicamente qualquer criatura no early game. Sim. Depois você ainda pode manipular o seu topo, tirar terreno indesejado. Sim. Eu acho legal, cara. Para uma comunzinha. É, verdade. Toma o misterioso. Custo três artefato. Paga dois. Vira. Compre uma carta e transforma ele. E aí ele vai virar uma crônica arrepiante. Paga um, vira permanente alvo que não seja terreno. E aí transforma ele. Cara, eu gostei dessa carta. Não sei se essa carta vai ser jogável, vai ser boa. Mas eu gostei dessa carta. Eu achei legal, cara. Eu também, mas talvez, eu acho que eu tenha gostado mais dela pela arte, pelo flavor, pelo fato de você... Pô, achei um tomo misterioso. Vamos ver qual é que é. Aí você usa ele e flipa. Aí quando flipa, é como se você estivesse abrindo o livro, sabe? Eu achei legal nesse sentido também, cara. E o flavor dela é bem legal. Tipo, você pega o livro numa esperança. Pô, aquele livro ali bonito e tal. E ali tem o flavor, né? O povo do vilarejo devorou o velho livro de histórias esperançosos de encontrar em algum conto uma dica sobre como salvar o sol desvanecente. Aí você abre o livro, mas todos os contos terminavam da mesma forma. Os campos caíam nas velhas das garras do inverno e escureciam na noite eterna. Caraca, muito foda, muito foda essa carta. Muito legal. E é uma carta que eu particularmente não gosto de jogar de azul no draft. Principalmente quando venho mais pro lado de controle, máscicas, feitiços. Eu não me acho um jogador bom desse tipo de arquétipo. Mas é uma cartinha que eu vejo que, por exemplo, cara, eu jogaria, acho que, com essa carta no draft. Porque dá compra, aí quando ela tá do outro lado ela vai parar uma permanente do seu oponente. Aí volta, dá compra de novo, entendeu? Fica nesse vai e volta, né? É, você é muito bom em fazer esses passantes. Eu tô lembrando da última vez, do último mesão que a gente jogou de você. Acho que você jogou com... foi o nosso D&D que a gente jogou. É verdade. Manipulando as coisas pra ficar repetindo os efeitos das cartas. Fico traumatizado. E eu sou péssimo porque eu perco todos os trilhos, mas enfim. Náufrago ganancioso. Custo 2,1 barra 3. Quando ele morrer, tritura 3 cards. E aí a gente pode pagar o custo de perturbar, que é 5. Ele volta como um bicho 3,4 voar. E quando entra em campo de batalha você pode embaralhar até 3 cards alvo do seu cemitério e seu grimório. Ó, interessante, né? Bem interessante, cara. Duas manas pra 1,3. E ele volta forte e voando, cara. Eu gostei disso, cara. E outra, eu não acho a primeira fase tão interessante, né? Não acho. Mas você tem cartas, como a gente já falou, de descartar, de buscar no grimório e botar no cemitério, de olhar o topo e botar no cemitério. E aí, pô, sei lá, você olha essa carta do topo e ela tá meio irrelevante ali. Às vezes é muito melhor ela no cemitério pra você já fazê-la por 5, tá ligado? E voltar um 3, 4. E ainda embaralha mais 3, 4 no grimório. Enfim, é um cara que eu acho que tem potencial. E você tira bastante o valor dela, jogando da maneira certinha. Exato. Alarmar. Custo 2, a criatura alvo recebe menos 2, menos 0 até o final do turno. E você cria uma ficha com o zumbi 2, 2 e ainda compra uma carta. Ah, são 3 efeitos por 2 manas e instant speed. Acho bastante coisa, né? É bastante coisa. É um truque de combate que vai te botar um corpo pra você bater na volta ou fazer alguma mecânica de sacrifício e vai se repor, que é o importante, né? Sim, às vezes você pode, sei lá, diminuir o poder de uma criatura do oponente na hora de ele declarar, depois que ele declara o atacante. Você faz o corpo, bloqueia, mata a criatura do oponente, pode ser um removal, dependendo. O único ruim é que o zumbi, porque senão seria muito roubado isso, mas o zumbi não pode bloquear. Não pode bloquear. Eu tava só testando vocês, tá ligado? A galera já tava como... Mas é bom, cara, é bom. Eu acho bom também. E ainda mais porque tem muito esse arquétipo de spells, né? Essa carta aqui, putz, nesse arquétipo de spell vai ser um saco essa carta. Intruso do Nebogast, custo 3, 2, 1, lampejo e voar. E quando ele entra em campo de batalha, até uma criatura alvo que um oponente controla recebe menos 2, menos 0. É o azul fazendo o que o azul sabe fazer de melhor, né? Exatamente. Espirituzinho, 2, 1, voar, ok. Quando entra tu dá aquela trollada. Então, é exatamente o que o azul faz de melhor. Aí temos aí o adversário espectral, uma mítica. Custo 2, 2, 1. Voar e lampejo também. Essa carta faz parte de um ciclo, né? Teve uma carta desse ciclo em cada cor. Nesse ciclo aqui, quando ela entra em campo de batalha, você pode pagar um azul e um qualquer, qualquer número de vezes. E aí, quando você paga esse custo, ela vai entrar com aquela quantidade de marcadores de mais um mais um. Em seguida, até aquela quantidade de artefatos, criaturas e o encantamento salvo, sai de fase. Eu gostei pra caramba dessa carta, mano. É muito forte, cara. Muito forte. Você poder proteger as suas permanentes de remova ou de interações do oponente. Sim. É bem forte, cara. Sim. Cara, tu precisou até pegar essa cartinha pra botar no meu lusur. Mas ela já tá, já tá. Já saiu com um spikezinho alto essa carta, hein? Quase 50 contas. É, mas é uma carta boa, cara. É uma carta muito boa. Que eu também vejo aquele potencial de jogar vários formatos, né? Mais uma aqui, identidade enxertada, custo 4. Como custo de sinal para conjuraça mágica, sacrifica uma criatura. Encantar a criatura. Você controla a criatura encantada e a criatura encantada recebe mais um mais um. Você é o cara que gosta de roubar a criatura dos outros, né? Que eu sei disso. Te conheço. Mais ou menos. Cara, eu certamente... Já faz um tempo que eu tô pensando em montar um commander, um monoblue, uma taça, alguma coisa assim. Pra roubar as coisas, né? E essa seria uma carta que certamente entraria, cara. Você rouba a criatura do cara e como se não bastasse o cara ficar indignado, você ainda controla ela mais forte. Muito bom, muito bom. E a arte dela, né, cara? Tipo, identidade enxertada. Sim. Muito Game of Thrones isso aqui, né? Muito, muito, muito. A área quando foi treinar lá e tal, cara. Eu achei bem, bem legal o contexto também. Sim. Próximo aí é o monstro da imundice. Custo 5,5,5. É estranho. Difícil ver uma carta azul que seja custo igual ao poder e resistência. Toda vez que ele entra com o primeiro batalho atacar, coloca um marcador de limo em até outra criatura alvo. As criaturas não horror com marcadores de limo perdem todas as habilidades e tem o poder e resistência básicos 2,2. Deixa eu tentar entender. Ele entra ou ataca, você coloca o marcador de limo em até uma outra criatura. As não horrores com marcadores perdem... Ah, tá. Você nerfa as criaturas. Você desliga a criatura. Nossa, boa, né? Legal, cara. Legal, bacana. Imagina, ele entra em campo de batalha transformando uma bomba do teu oponente, um bichão, num 2,2. Legal, né? Não faz nada. Nossa, bizarro, bizarro. E, tipo, mesmo que você tome a removal nele, o outro bicho já vai ficar 2,2 pra sempre, né? Enquanto tiver em campo de batalha, né? Eu achei bem legal, cara. E é o tipo de criatura que você tem que tirar do campo logo. Sim, porra, sim. Definitivamente. Temos aí dissipar, dissipar e reprint, né? Counter, custo 3 instantânea, anula mais que algo. Se ela for se anular dessa maneira, ao invés disso, coloca exilia, né? É um counter meio que necessário pra esses tempos de recursão de cemitério, né? Sim, sim. Vai ter, como a gente já falou isso, vai ter muitas cartas com interação de cemitério. Tanto essa como o abafamento malicioso que a gente viu lá em cima, são boas interações aí pra jogar contra. Boa. E aí, chegamos aqui no dia 2. Puleiro agourento, custo 3 encantamento. Quando entra em campo de batalha ou toda vez que você conjurar uma mágica de seu cemitério, você cria uma ficha ave, azul, com voar. Esta criatura só pode bloquear criaturas com voar. Então, toda vez que ela entra em campo de batalha, então você pagou 3, conjura ela, você bota um passarinho azul. Fez uma mágica do seu cemitério, seja com perturbar ou com flashback, bota o passarinho azul. E, não sei se a gente vai ter uma mecânica tão forte que vale a pena usar isso no T2 ou, enfim, no histórico e tal. Mas tem um potencialzinho pro draft, eu acho. É, se você montar um... se você pegar algumas criaturas, uma boa quantidade de criaturas ali com o perturbar, de repente pode ser... ah, não, mágica qualquer, né? É, mágica qualquer. Você faz a criatura e já coloca um token, né? Sim, sim. Eu acho interessante. É, potencial. Espírito Ginete de Tempestade, custa 5,33, voar e lampejo. Sem muita ideia, sem muita troca de ideia, né? É. Custa muito, custa muito, mas é lampejo. Então você fica com as manas ali abertas, se tiver um deck mais controlzão no draft, você fica ali aguardando, ah, o peito não fez nada, passou, tu pum, faz o bicho. E aí na volta já bate e tal, e continua com as manas abertas. Uhum. Não acho grande coisa, mas também não é pouca coisa. É média coisa. É média coisa. Suturador de bonecos. Custo 3, 2, 3. Toda vez que você custa uma mágica instantânea ou um feitiço, cria uma ficha de zumbi. No início da sua manutenção, se você controla 3 ou mais fichas de criatura, você pode transformar o suturador de bonecos. Eu já gostei dessa primeira habilidade dele, a parte da frente eu já achei interessante. E aí ele vai virar um artefato que diz que as fichas de criatura que você controla perdem todas as habilidades e tem poder de resistência 3, 3. Ou seja, os seus zumbis que não podem bloquear e que teriam que ser sacrificados após o combate, agora são zumbis 3, 3 que podem bloquear e não precisam ser sacrificados após o combate. Eu acho que esse cara aqui é um payoutzão pra esses decks de zumbis, cara. Muito forte, muito forte, custa barato, né? 3 manas. E a arte conversa bem com a carta também, né? Sim, sim. Você tem um suturador de bonecos ali fazendo uns monstrengo. Aham. Se você tem 3 ou mais, o Mei já passa a virar fábrica. Eu achei bem legal. Uma carta muito forte, cara. Bem forte. Exato. É assim, pena não, mas pena que é mítica. E aí, por exemplo, pensando num ambiente de draft, você precisa de um pouco de sorte pra abrir essa carta. É. Pescador do anzol custa 2, 2, 1. Perturbar 2. E aí ele volta como um 1, 2 voar. Um espírito. Também não tá lá essas grandes coisas não, né? Mas na necessidade de ter um... Se você estiver jogando no draft, especificamente, com esse arquétipo, ou na necessidade de um drop 2, isso aqui não... Como é que fala? Não ofende ninguém, né? Exato, é. Você tá precisando ali dar uma preenchida na curva 2, eu acho que é justo colocar. Aí a gente vê aqui essa cartinha que dá um spoilerzinho aí da história, né? Tem o Teferi Arlencord, é o Segredos da Chave. Custo 1 instantânea, você investigue. Você investiga, né? Você bota uma pista. Se você tiver... Se você estiver conjurado lá no cemitério, em vez disso, você investigue duas vezes. Apesar de ter essa habilidade de investigar e recapitular, eu não gosto dessa carta. Eu não sei se essa carta vai jogar, essa carta pode ver jogo, tá? Ou essa carta pode ser muito boa e aí eu não estar enxergando isso e aí faz aquilo que a gente já falou, bota nos comentários. Mas eu não consigo gostar dessa carta, cara. Você vai pagar um pra botar uma pista, que você precisa pagar dois, sacrificar em comprar. E depois vai pagar quatro pra botar duas pistas. Não sei, você gosta dessa carta? Cara, não muito. Eu acho que se é pra investigar por uma mana, eu prefiro... Claro, não é azul, é branco, né? Mas eu prefiro a Inspiradora de Traben. Sim. Sim. É, tipo, não tem recapitular, você não coloca outras pistas, né? Mas pelo menos você tem alguma coisa ali no campo. Sim. Também não sei se eu gosto muito não. É, eu particularmente não gostei não, mas enfim. Aí a gente vai pras últimas cartinhas. As primeiras a serem spoiladas aí. A Triscaidecafilha... Não, Triscaidecafila... Triscaidecafila... Custo 2, 1 barra 3. Não há limite máximo de cards em sua mão. No início da sua manutenção, se você tiver exatamente 13 cards na mão, você vence o jogo. Paga quatro, compre um card. O que você me diz, Charlão? Eu acho essa carta maravilhosa, cara. Não tô falando que ela é forte, veja bem. Eu tô falando que ela é maravilhosa. Cara, ela tem a preta, né? Que é... Trisca e não sei o que. Se o oponente tem 13 de vida, ele perde o jogo. Aham, aham. Triscaidecafobia. Isso, isso aí. E, cara, eu achei maravilhosa. Certamente eu vou fazer alguma coisa em volta dela. Mas, assim... Não sei se é a rara que eu queria abrir no booster. Olha, eu particularmente, como gosto muito de azul, tenho muitos decks de Comandeira Azul, eu ficaria feliz de abrir uma dessa. Ao invés de ter aberto dois daquela outra lá, né? Mas é exatamente o que você falou. Eu não sei se essa carta é forte. Eu não sei se isso vai ser de ver o jogo no T2. Eu não vejo isso vendo o jogo no draft. Mas, amigo, eu gosto dessa carta. Essa carta me dá uma condição de vitória diferenciada. E a gente que ama decks assim, groselha, ama esse tipo de coisa, né? Exatamente, exatamente. É muito divertido. Eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho certeza absoluta que quando der certo, eu vou me divertir muito. Exato. E aí, por último, e cara, não menos importante, considerar custo 1. Olhe o card do topo do seu primório. Você pode colocar aquele card em seu cemitério e aí você compra uma carta. É um novo opt, né? O optar, você dá a evidência, você pode deixar no topo ou no fundo e depois comprar uma carta. Nesse caso, você pode deixar no topo ou botar no cemitério. O que, pra coleção que a gente tá vendo agora, pra essa mecânica que valoriza coisas no cemitério, é uma sinergia muito forte, né? Justíssimo, justíssimo. Você faz isso no turno 1 e depois já, sei lá, vai que no topo tá aquele do náufrago ganancioso, né? Que é aquela criatura fraca na frente, mas volta como 3, 4, voar no turno 5. É bem bacana. Eu só tenho dificuldade pra entender. Já me explicaram o porquê, mas eu ainda não consegui entender por que que a Wizards não... Tem cartas que ela faz o... Ah, mas é o negócio do Evergreen lá, não sei o quê. Sim. Mas, pô, é uma coisa, cara. Sabe? Tipo, por que que não coloca o Surveyor? Que eu esqueci, é Vigiar, né? Eu... Coloca Vigiar 1, compra 1 card. Eu concordo. Eu também não entendo. É... É... Eu acho que é pra não confundir, eu acho que é pra gente não ter tantas mecânicas na coleção, mas querendo ou não, é a mesma mecânica, né? Tipo... Pois é, cara. Tipo, tem algumas cartas, acho que no bloco de Havnica, né? Tinha algumas cartinhas que interagiam. Ah, quando você vigiar, coloca a marcadora mais 1, mais 1 na criatura e tal. Não sei lá, cara. São tão poucas cartas, sabe? Que tem esse efeito. É, eu concordo. Eu tenho o mesmo sentimento. Eu tenho o mesmo sentimento. Eu ainda acho que, eventualmente, eles vão transformar isso daí, essas cartas, tudo em Vigiar, cara. Porque não faz sentido. Sim. Mas eu gosto, gosto, gosto. Legal. É isso. Então, essas foram aí as cartas azuis da coleção. E agora, Charlão, um panorama geral das cartas azuis de Nistrade. Cara, eu gosto porque eles não esqueceram da groselinha nossa de cada dia. Então, você tem coisas que roubam permanente das duas criaturas. Você tem coisa que você ganha de uma maneira inusitada. Você tem a maldição, que a gente falou, é muito boa. Eu acho que tá bem dentro do parâmetro do azul, cara. Algumas coisas com o Lamperge, o Anula. Não acho que fazer um Monoblue no Draft seria bom nessa coleção. Eu também acho que não. Acho que não. Acho que seria uma cor de suporte, talvez, para dar um temperinho diferente para o deck. Sim. Mas eu acho que tem potencial ali, pensando nas coisas que a gente gosta de fazer. É isso. É uma coisa que a gente vai fazer na Arena. É isso. Concordo plenamente. Se vocês quiserem ver a coleção de Nistrade em ação, nas mãos do maior groselheiro deste Brasil, que inclusive é copiado por sites gringos, vocês têm que seguir o Magic Noobs. Siga no Twitter, Instagram e, principalmente, Twitch e YouTube. Twitch, como é que tá o teu cronograma ultimamente? Eu tô fazendo lives na twitch.tv.magicnoobs de segunda a sexta. De segunda a quinta, a partir das 16. Sexta-feira é a Sexta-feira Coringa. É o dia da semana que eu falo que eu não vou me irritar com card game. E aí eu jogo outra coisa. Então, quinzenalmente, tem RPG. Eu tô narrando D&D pra galera. Nice. Quando isso acontece, a gente começa um pouquinho mais tarde ali, pelas sete horas da noite e tal. Então, sexta é um pouquinho mais relax. Mas, de forma geral, às quatro da tarde e na Twitch. Boa. E no YouTube, que é onde saem as grandes groselhas, né? Exatamente. youtube.com.magicnoobs, segue lá. Eu tô, meu Deus do céu, tô pra bater 10 mil no YouTube já faz um tempo e eu não consigo. Me ajuda pelo amor de Deus. Então, vamos ajudar, né? Eu sofri isso há pouco tempo. Fiquei seis meses, seis meses pra sair de 13 mil pra 14 mil. Seis meses. Então, galera, é, cara, é um negócio assim, chato, uma ansiedade, um, sabe, um nervosismo. Vão lá. Vou deixar os links todos na descrição, obviamente. Cliquem aí. Sigam o Xalão. Se inscrevam no YouTube. Sigam aí na Twitch. E acompanhem o trabalho desse meu amigo, que, com certeza, é um dos melhores produtores de conteúdo de Magic do Brasil, galera. E é isso, Xalão. Muito obrigado pela presença. Tamo junto. Eu agradeço. Como eu falei no começo, é sempre um prazer. Qualquer coisa que você precisar, tiver de ideia, eu tô do teu lado, só chamar. Tamo junto. É isso. Galerinha, chegou até aqui, curtiu o vídeo, deixa o like. Não é inscrito no canal, se inscreve. E deixa as mensagens aí no chat pra gente trocar uma ideia e conversar, porque vai ser bem legal. E continuamos com as análises. Acompanhe o canal, porque cada dia vai ter uma análise. A gente vai analisar todas as cores até terminarmos. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo no coração e até mais. Valeu!